Galera do céu, hoje eu vou trazer pra vocês uma partida sensacional com mais explosões de vídeo que vocês já viram em toda a sua vida, fica ligado! Estamos aí, hoje o astro do show eu lhes apresento a Super Kaisa Ranger! Ela, nosso astro do show é a Mad Ludwig, é, ela não tem dó, ela mata do jeito mais dolorido possível, é, farmando aqui, já contra-atacando, ela não tem paciência, vai pra cima, ela é a Power Ranger mais forte deste jogo. Conheçam, contemplem, lá vem o primeiro gank, lá vem o primeiro gank, o Jinx já mostrou maestria, mal sabia ela, já chegou, Kaisa vai pra cima, o X-Grow vai matar, vou escapar, mas a Kaisa não te assiste! Meu Deus, o que é isso? Farmando, como quem não quer nada, lá vem o galho, lá vem o galho pra cima, Super Kaisa! Nossa, que já estava na hora de morfar! Voltando pra base, como um Power Ranger normal faria, chamado pelos Ordon. Agora aquele menino, pra cima da Jinx, já começou a troca, foi presa, vai morrer! A Power Ranger, ela não foi derrotada, ela nunca desiste. Só é derrotada, quem desiste, ela não desistiu. Ela perseverou. Não sei se essa palavra existe, mas vamos lá. Pra cima, luta pelo dragão, dá muito danos! A Ranger! Pra cima deles! Solta foguete, Ranger! Joga muito, tá em chamas! Vai pra cima da Jinx, vai pegar o dragão! Amooo! Vai pra cima da Jinx. Tá tudo pegando em fogo! Agora o x1 vai morrer! Matou ainda, rapaz! Ai, caraca! Calma, gente! Ela é uma Power Ranger, nunca desiste! Com ela que o mal não triunfará! Fiquem tranquilos! Esquinha pra cima, farmando o básico! Dever aí de todo a DC! Preparem-se por vocês, verão explosões de todas as cores, de tamanhos e intensidades! Tô pra cima! Uma Power Ranger! Sim! Break-a-roll! Rapaz, meu Deus! Vai morrer! Vai morrer! Morreu! O importante é nunca desistir! Pra cima! Rapaz, essa caixa só sabe se posicionar! Tá no meio de três Vou pra cima Mesmo assim conseguiu escapar minha gente Matou Nossa senhora Que que é isso Essa super kaiser ranger Gente vocês sabem que horas são Eu sei Agora É hora De morfar Matou um E quer mais um Ela sede de sangue Sede de sangue Gente do céu Uma assassina É uma assassina de vilões Nossa senhora Que foi isso Um míssel Esse míssel Tá muito fraco Tem que aprender Com a super kaiser ranger Como se faz explosões Voltando pra base Os órgãos né Os órgãos chamou Os órgãos chamou Tem que ir né galera Vocês escutaram isso? O relógio dela pitando Fazer o lobo Pra que o novo Diago aliado Não possa Facê-los Normal de todo Para o ranger Eu acho Vou pegar o blue Devantando todo mal Não importa o que seja Ela está focada Minha gente Concentre-se 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 Para dar todo O seu poder Formação Ranger Ele parou Vai pra cima No galho Pra cima do Jax Ela não para Minha gente Meu Deus Quanta fumaça Quanta fumaça Formação Tranquilamente Ela ousou Atacar o barão Ainda Pegar uma Dintrevenida E fingir Aquele medo O medo Que todo vilão Tem dos Power Rangers Sabe Que Vai perder Né Cara O vilão Já sabe Que se o Power Ranger Morfar Já era Vai pra cima Dela Usou Cronômetro Será que vai Sobrever Será Matou Quase Morreu Minha gente Pegador vermelho Já vai Já vai Ela Pra cima Meu Deus Que isso Será que vai Pegar Será Ela ficou Com pena Da Jax A misericórdia Que todo Power Ranger Tem que ter Vocês sabem Minha amiga Se rendeu É isso Minha gente Gente Se gostaram Das explosões Já sabe Se inscreve Compartilha Sininho Só se for Mild E é Nóis Tchau Tchau